Cumprimentando os senhores deputados e a quem nos acompanha pela TVAL e demais canais de comunicação da Casa, havendo quórum regimental, eu declaro aberta a 11ª reunião ordinária da Comissão de Transportes, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Primeiramente, eu coloco em discussão e votação a ata da 10ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 20ª legislatura, já disponibilizada previamente aos senhores deputados, membros desta comissão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação os favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Senhores, conforme a ordem do dia, eu passo a relatar o projeto de lei número 0229 barra 2023, de autoria do deputado Volney Weber, que visa acrescentar o artigo 2º, letra C, e o artigo 2º, letra D, à lei número 13.516, de 4 de outubro de 2005, que dispõe sobre a exploração da utilização e da comercialização a título oneroso das faixas de domínio e das áreas adjacentes às rodovias estaduais e federais delegadas ao Estado, por empresas concessionárias de serviço público, por empresas privadas ou por particulares e estabelece outras providências. Cabe à Comissão de Transportes o exame quanto aos aspectos temáticos ou áreas de atividade afins, exercendo a sua função legislativa e fiscalizadora, a teor do que dispõe o artigo interno. Que as questões quanto aos aspectos inerentes à constitucionalidade e as de índole financeira e orçamentária já foram superadas nos respectivos colegiados. O projeto tem o objetivo de regularizar as situações consolidadas referente ao afastamento das áreas de faixa de domínio nas rodovias estaduais, onde residências, comércios e indústrias já estejam devidamente alocadas até a publicação deste projeto de lei. As áreas consolidadas devem receber a atenção necessária e prudente de todos nós, pois podem trazer prejuízos imensuráveis aos proprietários das referidas edificações limítrofes, sendo que a aprovação deste projeto estabelecerá um marco temporal para as novas edificações nas áreas consolidadas e não consolidadas. A proposta pretende adequar aquelas parcelas das áreas urbanas que tenham adensamento de edificações particulares já estabelecidas até a data de sua publicação da lei. Ademais, a aprovação deste projeto trará segurança jurídica tanto aos que estão localizados às margens das rodovias estaduais, como à Secretaria de Infraestrutura, que terão um marco para fiscalização e cumprimento da legislação. Da análise dos autos, com base nos artigos 77 e 144 do Regimento Interno, concluo que a norma projetada não apresenta contrariedade ao interesse público. Ante ao exposto, eu entendo que o projeto se revela adequado e, nesta comissão, voto pela aprovação do projeto de lei número 0229-2023, devendo à matéria seguir o seu trâmite regimental. Coloco em discussão o voto ao projeto de lei número 0229-2023, que é pela aprovação. Pela ordem, senhor presidente, eu quero lhe parabenizar pela relatoria desta importante matéria. Nós temos praticamente todos os municípios de Santa Catarina com áreas consolidadas, com comunidades, muitas delas as próprias SC passando no meio do município, tem o comércio, tem escolas públicas, tem corpo de bombeiro, tem toda uma estrutura já há muitas décadas em funcionamento e nós precisamos dar a devida adequação. Portanto, eu sou amplamente favorável à vossa relatoria e voto sim, porque nós temos que resolver esse problema em Santa Catarina. Na verdade, é um problema que tem a nível de Brasil, mas vamos começar resolvendo aqui pelo nosso Estado. Eu lhe parabenizo pela relatoria, assim como o autor da matéria, o deputado Von Dey Weber. E voto favorável. Muito bem, senhores. Mais alguma colocação? Deputado Otair Silva, vota favoravelmente. Presidente. Não havendo quem queira discutir mais, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o projeto. Com a palavra, o deputado Oscar Gutz. Ah, sim. Pois não. Confirmada a presença, deputado Camilo. Deputado Oscar Gutz, o senhor tem a palavra. Trata-se do projeto de lei, de iniciativa da deputada Ana Campagnolo, que visa denominar vereador Júlio César Colombo, o trecho entre o anel rodoviário de Criciúma. A SC 445, em troncamento para Siderópolis. E SC 447, em troncamento para Nova Veneza, localizada no município de Criciúma. Bem como alterar o anexo 1 da lei número 16.720 de 2015, que consolida as leis que dispõe sobre denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar tal denominação. De acordo com o autor do projeto, Júlio César Colombo, foi advogado e autor e atuou como vereador na cidade de Criciúma por dois mandatos, 2013 a 2016 e 2017 a 2020. Sendo que no último mandato, foi presidente da Câmara Legislativa, por dois anos consecutivos, onde teve a oportunidade de assumir a prefeitura da cidade interinamente. Casado e pai de dois filhos e avô, o qual dedicou seus últimos anos à sua amada netinha, Helena Zanatta Colombo. O vereador faleceu em 11 de abril de 2021, aos 57 anos de idade. Assim da análise que a BIVI, entendo que o projeto de lei quanto denomina o anel rodoviário de Criciúma em homenagem a uma figura pública já falecida, mas que contribuiu efetivamente para o desenvolvimento da região. Mostra-se revestido de interesse público e se encontra apto a regular tramitação neste Parlamento. Desta forma, por considerar presente o interesse da coletividade, voto pela aprovação do projeto de lei nº 0364-2023, na forma da emenda substituída global aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Muito bem. Eu coloco em discussão o voto ao projeto de lei nº 0364-2023. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o projeto. Então, eu passo agora a palavra para o deputado Massoco. Senhor deputado, vou complementar aqui o deputado Antídio, deputado Altair, deputado Oscar, deputado Sérgio Guimarães. Relatório e voto ao projeto de lei nº 0364-2023. Altera a lei nº 18562, de 21 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o dever das concessionárias de serviços públicos que operam nas rodovias que cortam o território catarinense, sejam federais ou estaduais, fornecerem dispositivos eletrônicos de livre passagem por pedágio, tags e outros sistemas, aos veículos da Polícia Civil e Militar e do Corpo Bombeiro Militar, da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Sócio-Educativa e da Polícia Científica, bem como das ambulâncias dos serviços públicos de saúde, para estender a BNES aos veículos das prefeituras municipais. Segue o parecer do voto. De acordo com o disposto dos artigos 144, inciso III e 209, inciso III, do Regimento Interno desse Poder, competa essa Comissão de Transporte, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura analisar as proposições sobre o prisma do interesse público quanto aos campos temáticos ou áreas de atividades aludidas ao artigo 77, inciso V, da mesma norma regimental. Assim, da análise cabível, vislumbro que o projeto de lei, em referência quanto ao autor da matéria, justifica a necessidade de proporcionar maior celeridade nos atendimentos na área de saúde e segurança, uma vez que os veículos destinados para essa finalidade disputam espaço e tempo de espera na passagem dos pedágios. Diante disso, a proposição mostra ser revestido de interesse público e se encontra apto a regular a tramitação nesse plenário. Coloco em discussão o voto ao projeto de lei número 0196, barra 2023. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação Os favoráveis, que permaneçam como estão, está aprovado o projeto. Eu consulto, senhores, se posso deliberar sobre um expediente extra-pauta. Recebemos o expediente através do ofício número 88 de 2023 da Câmara de Vereadores de Itapiranga, onde encaminha a moção de apoio e de autoria da Câmara de Vereadores Mirins para que sejam tomadas medidas em relação à rodovia não pavimentada SC 283, Estrada Beira Rio. Solicito à assessoria que remeta cópia aos respectivos gabinetes dos senhores deputados, membros deste colegiado. Senhores, isto posto, a palavra está franqueada para demais manifestações. Não havendo mais assuntos a tratar, agradeço a presença dos senhores e declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.